Eu sei que você manda por aí Vamos, Deus! Vamos, Deus! Eu sou a alma de manifestação Eu sou a alma de manifestação Eu sou a alma de manifestação Vamos, vamos, vamos! Vamos, eu sou a alma de manifestação É uma maldugada De que na verdade Pode se estremar lá Louca pra me encontrar É como é que vem